O que é que é essa? Super short Super short na caça Vá lá nigga disfarça Começa a mandar rimas tipo Tires na época de caça Matar niggas tipo bombas Já sabes que levas nas trombas Não te aguentas com estas bombas Destroem mais que a Segunda Guerra Mundial Vá lá diriste a minha filial Este enguiço é ideal Toda a gente já sabe Toda a gente vai saber Que esta merda é para valer Vá lá meter-se cu a render Antes que eu fico chateado Super short upilhado Foda-se a enguiçada É para chamar-lá a tua namorada Ela precisa de ser enrabada Tenho que lhe dizer A minha morada Mas depois dela me conhecer Receio que nunca mais te vai querer ver Mas nigga está sempre a acontecer Não fiques com complexos Põe niggas perplexos Porque os meus excessos É mesmo assim Super short upilhado É o fim daquilo Aquele nigga Que mete os putos todos na linha Mais uma vez aqui presente Sou taquilo a banda potente E eu contente com o álcool puro Sou luz que brilha no escuro O que por vezes ilumina garinas Por isso ivelace a tina Chicas são a minha sina Uma delas me engana Com sua cara de menina Mas isso passa Nigga disfarça Quando a putinha está na casa Saibam todos Que aqui não há mistério Quando rimo é é sério Tipo Como uma litrosa Já não deixo Ficar tudo over É um deslaste no movimento Aquilo é sempre atento Já me conheço Por isso retruço deste Algo previsto Foram Os meus beats Já é a nigga Quero irmos best each The best each Deu da putinha Mec